Olha que delícia, pessoal! Mocotó, um prato rico em colágeno e gostoso demais. Quer aprender essa receitinha? Vai aprender hoje aqui na casa da Lili. Vem comigo! Tenho aqui, ó, um quilo de mocotó. Esse mocotó já lavei, já higienizei. Está aqui bem limpinho. O que eu faço agora? Agora eu vou deixar aqui, ó, escaldando. Eu faço esse processo de escaldar pra tirar todas as impurezas, né? E deixei ele mais limpinho e sem cheiro. Vou colocar vinagre. Pode ser vinagre, pode ser limão. A quantidade aqui é o seu gosto. Coloca bastante. Umas três, quatro colheres, mais ou menos. Agora eu vou colocar água fervente até cobrir. E vou deixar aqui mais ou menos uns cinco minutinhos nessa água. Depois escorre e aí a gente começa a fazer o tempero. Enquanto o mocotó tá ali de molho, eu vou cortar os temperinhos. Eu vou utilizar uma cebola. Vou cortar bem picadinho. Vou colocar também quatro dentes de alho. Um tomate. E coentro e cebolinha a gosto. Liga aí o fogo médio. Vamos colocar mais ou menos aqui duas colheres de sopa de óleo. E vou refogar aqui os temperos. Deixei o óleo aquecer um pouco. Vou jogar aqui, ó, o alho e a cebola. Agora é só deixar refogar até ficar douradinho. Refogou bem. Agora eu vou adicionar o colorau. Vou colocar duas colheres de café de colorau. Duas colheres de café de páprica doce defumada. Duas colheres de açafrão da terra. Colher de café. E uma colher rasa de pimenta do reino. Agora é só mexer pra refogar bem. Eu coloquei esses temperinhos, mas a quantidade fica ao seu critério. E se quiser colocar outros temperos também fica ao seu critério. Eu coloquei aqui o que eu mais utilizo no dia a dia e o que eu mais gosto. Agora eu vou adicionar o tomate. Deixa ele dar uma refogada. Agora eu vou colocar aqui, ó, o mocotó. Coloco o mocotó. Vamos deixar dar uma refogadinha. Enquanto isso, enquanto você tá refogando os temperos, já coloca a água aí no fogo, né? Pra quando você colocar a água aqui, a água já tá quente. E adiantar mais o processo. Agora é só mexer aqui pra refogar. Agora eu vou colocar a água, né? A água já tá um pouco quente. Vou colocar aqui até cobrir o mocotó. Eu só tenho que colocar até cobrir. Ou se quiser colocar um pouquinho a mais, porque já fica aquele caldo, né? E ele demora também de cozinhar, gente. Eu vou colocar uma colher de chá de sal. E vou ver se tá bom de sal. O sal aí é o seu paladar, né? Cada um gosta do sal no ponto certo, né? Tem gente que gosta de um salzinho a mais. Tem gente que gosta de um sal a menos. E tem gente que nem pode comer comida com sal, né? E eu gosto de colocar também uma colher de sopa de vinagre. Se não tiver vinagre, pode ser limão também. Agora eu vou adicionar aqui, ó, o coentro e a cebolinha. Se você gosta de pimenta, tá? Aí você coloca um pedacinho de pimenta, que fica muito bom. Agora é só tampar a panela de pressão e esperar ela pegar pressão. Quando ela pegar pressão, você conta aí de 45, 50 minutos. Que é mais ou menos o tempo que vai ficar pronto. Olha como ficou o mocotó. Bora ver se tá bom mesmo, gente. Olha. Tá bem cozidinho, ó. Tem gente que gosta dele mais despedaçando do que isso, né? Mas é só deixar mais tempo no fogo. Mas aqui pra mim já está ótimo. Olha que delícia. Um cheirinho maravilhoso. E se você gostou da receitinha de hoje, ó. Deixa aquele like aqui pra casa da Lili. Se inscreva no canal. Acione as notificações para receber essa receitinha e outras que tem aqui no canal. Muito obrigada pela sua participação. Quero mandar um beijo aí pra minha avó, que eu sei que ela gosta. Beijo, boy, para todos vocês que estão assistindo o vídeo hoje. Muito obrigada. Bora experimentar essa delícia? O cheirinho tá maravilhoso, hein? Isso aqui é pra quem gosta, viu, meu povo? Tem gente que não gosta não. Eu gosto. Vou pegar um pedacinho aqui. O negócio é igual a gelatina. É difícil. Mas é bom, hein? Maravilhoso. Bom demais, hein? Quer provar? Música